Margarida de Magalhães Ramalho tem muita investigação feita relacionada com Aristides de Sousa Mendes, o cónsul de Portugal em Bordeus na Segunda Guerra Mundial, que os judeus consideram um justo entre as nações. Responsável científica de Vilar Formoso, Fronteira da Paz, do Memorial de Aristides e coautora do Museu Virtual de Aristides, publica agora Fios Vermelhos, Portugal à Última Esperança, com histórias de famílias de judeus que encontraram paz e abrigo em Portugal. Margarida Magalhães Ramalho é investigadora do Instituto de História Contemporânea. Obrigado por estar nesta tarde TSF. Antes de irmos a Aristides, vamos falar um pouco do livro, que de resto também passa por ele, por Aristides. Como é que um país que expulsou os judeus se tornou um ponto de passagem e um porto de abrigo dos judeus? Isso é uma pergunta engraçada. É que entre um acontecimento e outros passaram 500 anos, de qualquer das formas, e a questão da Inquisição é uma questão complexa sobre a qual eu não me quero alargar muito, porque não é de maneira nenhuma a minha área. Mas talvez até… quer dizer, a questão da Inquisição é uma coisa que tem que ser vista dentro da época e dentro do contexto da época e das circunstâncias em que acontecem. É quase que uma ironia do destino, da mesma maneira que não deixa de ser uma ironia do destino, se nós pensarmos que o Palácio dos Estaus, de má memória, por ter sido a sede da Inquisição, mais tarde acabou por ser o Teatro Dona Maria II. Portanto, há de facto algumas ironias na própria história e sem dúvida nenhuma que Portugal, por razões que se calhar não eram as de Salazar, que no fundo tinha a última palavra na questão que ele, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro da Guerra e Presidente do Conselho, fez como, diga-se de passagem, todos os países europeus fizeram leis altamente restritivas para a entrada de refugiados durante a Segunda Guerra, aliás, ainda antes da Segunda Guerra, quando de facto se percebe que o grosso das pessoas estão em fuga e que há uma necessidade de encontrar outros países, toda a gente lhes fecha as portas. Isso aí, diga-se sem abono da verdade, que não fomos os únicos. Países democráticos ou não, todos fecharam ou tentaram reduzir ao máximo. Mas, mesmo assim, isto vai um bocadinho ao encontro daquele velho ditado de Deus escreve direito por linhas tortas, ou aliás o homem põe e Deus dispõe, que é facto é que Aristides Sousa Mendes, ao tomar a sua atitude de fazer com que de repente depois de alguma indecisão ele pegue e vá passar visto a toda a gente, vai abrir de facto as portas a muita gente. E essa muita gente que vai chegar em junho, sobretudo nos últimos duas semanas de junho de 1940, e que é o grosso dos refugiados que vão entrar em Portugal. Não quer dizer que não tenham entrado mais. Entraram. Entraram mais, entraram depois, também até 45 foi sempre entrando gente, obviamente muito menos. Muitos entram clandestinamente, inclusivamente, mas não havia, nem há propriamente, um antissemitismo tão forte como era nos países como a Alemanha, ou a Áustria, ou mesmo outros países de leste. Então pode ser essa a explicação. Eu acho que passa por aí, nós apesar de tudo, e apesar de facto do terrível massacre de 1506, que é uma coisa absolutamente, uma nódoa, tremenda na nossa história, mas depois de alguma forma há esta redenção, não só de os ter recebido, mas também da maioria das pessoas e dos portugueses os ter acolhido bem. Estas histórias que aqui estão contadas resultam de investigações cruzadas, com destinos distintos? Completamente diferente. De qualquer maneira, eu quero sempre ressalvar uma coisa, porque acho que nada melhor do que a pessoa explicar direitinho tudo. Este livro foi, entre aspas, foi um desafio que me foi feito pelo Clube do Autor, mesmo na primeira semana ou na segunda semana do primeiro confinamento, daquele que foi mesmo à série, que ninguém podia sair de casa. E eu na altura, eu disse, mas eu não tenho assim muita hipótese de fazer o que quer que seja, porque está tudo chato, estão os arquivos, as bibliotecas, fazer coisas diferentes, e eu disse, ah, mas pronto. E eu achei por bem, e perguntei, e eles acharam interessante a ideia, de pegar até em coisas que eu já tinha feito, nomeadamente para o Jornal Expresso, recontá-las, contando, porque muitas vezes a pessoa não conta tudo, que é aquilo que está por trás, a forma, muitas vezes, inusitada, como as coisas vêm parar às mãos, as histórias de coincidências, de coisas que se cruzam com essas pessoas, porque eu, todas estas pessoas sobre quem eu falo, se eu não me estiver a enganar, penso que não, eu acho que conhecias todas, ou a elas ou aos descendentes, e portanto, ou às pessoas que os ajudaram, portanto, era uma coisa já mais pessoal, e daí que o livro tem algumas novidades, mas tem outras coisas que não são propriamente novidades, que são coisas que já foram publicadas, mas que agora foram juntas num só volume. Não sei se respondia à sua pergunta. A explicação está logo no início do livro, mas já agora, porquê Fios Vermelhos? Nos Fios Vermelhos, é uma história muito curiosa, e o ano passado, aliás, há dois anos, comecei a fazer uma exposição, ou a preparar uma exposição no Luxemburgo, depois com a minha amiga e arquiteta Luísa Pacheco Marcos, com quem eu fiz também o Museu Virtual, também Aristides de Sousa Mendes, mas sobretudo o Museu Mundial Vilar Formoso Fronteira da Paz. E nós estávamos, de facto, naquela, o espaço era muito interessante, mas tinha ali umas coisas um bocado complexas que não era muito fácil juntar ou dar uma unidade àquele espaço. E estávamos a conversar com a pessoa que nos tinha convidado, que é um homem extraordinário, chamado Claude Marx, que pertence, era vice-presidente da Memo Ochoal, ao Luxemburgo, e que depois veio a ser o meu co-comissário, porque houve partes da investigação que eram dele, e ele, não sei, tínhamos acabado de almoçar e ele falou dos fios vermelhos, e dissemos, mas o que é isso dos fios vermelhos? E ele estava-nos a explicar os fios vermelhos, é um conceito da cabala, penso eu agora, espero não estar enganada, e que, de alguma forma, nos diz que todos nós, enquanto seres humanos, ou até quase entre seres vivos, há ligações entre nós, entre todos, e há coisas que se cruzam e que se entrelaçam. E eu achei a ideia fascinante, a Luísa, arquiteta, achou a ideia fascinante e tratou de a materializar na própria exposição, e eu resolvi, entre aspas, pedir emprestado os fios vermelhos como título deste livro, porque, de facto, todas estas histórias estão cheias de coincidências, estão, não só as ligações comigo, como as ligações, às vezes, entre as pessoas que se salvam por coincidências, as tais coincidências que nós não percebemos são coincidências, ou se pura e simplesmente é um pescar de olhos do destino, não sei, mas gostei imenso do nome, e acho que ficou aqui bem para dar esta ideia de como nós todos nos entrecruzamos, o que nos leva também a pensar que não vale muitas vezes a pena andarmos tão irritados uns com os outros, ou tão, sei lá, toda esta forma de vida às vezes tão complexa, porque está tudo ligado uns com os outros, quer se queira, quer não. Qualquer coisa que nós façamos, ela vai sempre repercutir de qualquer maneira. Vamos então a Aristides, ao cónsul, que foi herói para os refugiados, vilão para o Estado português, e depois herói também para o Estado português. A Margarida fará o elogio fúnebre na cerimónia de amanhã, no Panteão Nacional. É uma cerimónia que resolve de uma vez a questão do reconhecimento nacional a Aristides de Sousa Mendes? Eu acho que é uma cerimónia muito justa e que dá uma dimensão oficial que faz falta, ou que fazia falta. Não sei se resolve as questões todas, para já, porque eu acho que do ponto de vista da investigação há sempre imensas coisas que podem aparecer, pode haver novos testemunhos, pode haver novas histórias, coisas que venham ainda a melhorar mais a noção daquilo que aconteceu. E depois, infelizmente, sabe que nunca se consegue, se calhar, agradar, entre aspas, a palavra não é bem essa. Como se sabe, houve, e há algumas pessoas que ainda levantam questões relativas a Sousa Mendes, mas eu acho que independentemente, isto é um bocadinho como a história do Holocausto, nós hoje em dia continuamos a ter pessoas que negam a existência do Holocausto. E portanto, eu acho que essas pessoas, nós nunca as vamos convencer, mesmo que se lhes possa pôr todos os factos à frente do nariz, mesmo que se lhes mostre toda a documentação, elas vão continuar a insistir na sua verdade, que para elas é a sua verdade. Em relação aos estidos, há duas ou três coisas que são absolutamente, neste instante, que nós não conseguimos, por mais que queiram, não conseguem alterar. Ele passou vistos, e passou muitos vistos, não sabemos quando, é evidente que não. Podemos chegar a conclusões por cruzamento de fontes, mas também por informações diretas, e as informações diretas passam, por exemplo, por um pequeno texto que deixado pelo António Artevich Nunes, que era na altura o responsável pelo posto de turismo de Vila Formoso, e que, portanto, assista a tudo isto e que deixa uma crónica muitíssimo curiosa desse momento, desses momentos, e dos milhares de pessoas, e que ele refere que a partir, se não me engano, do dia 21 ou do dia 22 de junho, agora não me lembro da data certa, que começam a chegar à fronteira de Vila Formoso cerca de duas mil pessoas, e que isto vai durar mais ou menos uma semana. Começa logo aqui nós a podermos ter a noção do número de pessoas que entram. E depois há um testemunho que ninguém pode contestar, por mais que queira, que é o diretor da PVDE, da Polícia Política, porque ele mesmo diz nesse testemunho que dá durante o processo que a esmagadora maioria dos vistos eram passados pelo nosso cónsul de Bordelos. Portanto, não vale a pena. Depois as pessoas levantam outras coisas parvas, como, por exemplo, ah, naquela altura ele não salvou ninguém, porque naquela altura ainda não havia a solução final. Isso é uma falsa questão. Se nós formos ler e ver toda, toda, por exemplo, a forma brutal e bárbara como os alemães entraram primeiro na Polónia e a quantidade de sóder naquele espaço do mês de ocupação em que deixam um rastro de quase 100 mil mortos, e obviamente Aristides estava à par dessa situação, porque o irmão dele era embaixador ou era ministro de Portugal em Farsóvia, portanto, ele teve de certeza a noção de que de onde chegava a brutalidade alemã. Portanto, essas pessoas se tivessem ficado em França, o mais certo era terem acabado nos campos de extermínio e, portanto, esse assunto também não vale a pena irem buscá-lo, porque é uma patatice, não faz sentido. Parece óbvio que o país ganhou com a desobediência do Consul de Bordeus. Esse ganho está quantificado ou isso não é relevante nem para os investigadores? É assim, elas estão em trânsito. A maior parte delas não fica em Portugal. são poucas aquelas que o Estado português permitiu que ficasse. Agora, do ponto de vista humano, eu acho que isso é um ganho muito bom para Portugal. E, aliás, isso também é uma coisa que é bom as pessoas terem a noção. É que esta gente que por aqui passou e que foi bem acolhida na esmagadora maioria, não é 100%, mas é normal aquilo que mais ou menos todos referem ou aqueles que nós pelo menos vamos lendo, é, quase toda a gente acha que foi muito bem tratada e muito bem acolhida, isso acabou por ter reflexos até na forma como Portugal passava a ser visto noutros países, portanto, também é uma mais-valia. E depois, não deixa de ser curioso e ao mesmo tempo bastante cínico da parte de Oliveira Salazar, aproveitar todo o, o, os louvores que se fizeram e que os refugiados fizeram à forma como foram acolhidos e receber os louvores para o país e para ele quando, ao mesmo tempo, tinha punido a pessoa que tinha dado, que tinha aberto a porta, tinha escancarado a porta mesmo e, portanto, a maior parte das pessoas não era graças a ele nem à sua pertença bondade que tinham entrado. Elas, depois, verdade também seja dita, não são na maioria expulsas, deixam-nas ficar e elas chegam para outros lados. Mas, quer dizer, é um bocadinho hipocrisia estar a ficar com os louros de uma coisa que não se fez ainda por cima quando se pune aquele que o fez. Falamos muito do humanismo e do déficit do humanismo no modo como vivemos. A consciência dos homens e das mulheres de hoje tem bases e ensinamentos diferentes das do tempo do consul Aristides? Não sei se responder a essa pergunta. Eu acho que nós enquanto seres humanos há pessoas que têm essa consciência e essa humanidade e esse humanismo e isso a história está pesada de exemplos desde, sei lá, há milhares de anos. No entanto, a pergunta é se isso é casos esporádicos ou se há uma maioria. Infelizmente, eu acho que melhorámos imenso. Há mais consciência, pelo menos no Ocidente, de uma série de coisas, a própria Carta dos Direitos Humanos e todos esses ganhos, essas coisas que nos têm tornado melhores, nem sempre são, nem sempre estão válidas e nós estamos a assistir mais ou menos a uma tragédia, não direi idêntica, mas com muitos pontos de semelhança com a chegada de refugiados e com o problema dos refugiados e os países todos também, olhar para o lado e arranjar situações e a não querer, portanto, há uma humanidade que faz falta e é tal história. Quando nós olharmos para os outros e não virmos um inimigo ou um desconhecido ou nem sequer um outro e olharmos e pensarmos que aquela pessoa pode ser eu e porque nada me garante e a vida dá muitas voltas que de hoje para amanhã nós não possamos estar numa situação por catástrofe, por perseguição, sei lá, nesse papel e é bom que as pessoas tenham a capacidade de dar a mão a alguém e puxá-la quando é necessário. Agora, se estamos mais próximos disso do que há 200 ou 300 anos, eu quero acreditar que sim, mas não tenho a certeza. Obrigado, Margarida de Magalhães Ramalho, por ter estado na TARTSF com o livro Fios Vermelhos, uma edição Clube do Autor.